Teorias e Curiosidades Olá Mundo! Neste Teorias e Curiosidades vamos mais para a parte das curiosidades e menos para a parte das teorias. Vamos ficar a saber que Pokémons são mais e que Pokémons são menos. Para isso, começamos então desde já com a categoria Peso. Do lado esquer... do lado de... do... deste lado do ecrã com 950 750 Kg temos o Groudon! Exatamente! Esse Pokémon introduzido na terceira geração um lendário é o Pokémon mais pesado atualmente. Com quase uma tonelada eu não sei bem como é que tu andarias com isso no bolso. Imagina a situação. Apanhei um Groudon! Mete no bolso. Vou andando sem mim. Eu já lá vou ter... Já na outra ponta do espectro temos o Pokémon mais leve. Por acaso não é só um, são três. Temos assim o Ghastly e a sua forma evoluída, Hunter. Ambos introduzidos na primeira geração. E pesam os dois apenas 100g. Mas há mais um que também pesa apenas 100g. O Flabebe, introduzido na sexta geração. Temos então o mais pesado e o mais leve. Uma vez tem que lhe faltam 50kg para ter uma tonelada e outras coisas que é tipo um pacotinho de fiambre. 100g. Pode ser um tanto ou quanto parecida com o peso mas a altura é uma coisa que na realidade não tem nada a ver. O Pokémon mais pesado é o Wylord com 14 metros e meio. 14 metros e meio é maior que isto. Por isso já podes ver que é mesmo muito grande. Por sua vez o Pokémon mais pequeno mede para aí 10 centímetros. Que é mais ou menos isto. É o Joltik, introduzido na quinta geração. Mas não é o único. Também o Flabebe é, para além de um dos mais leves, um dos mais pequenos. Mais uma vez, com apenas 10 centímetros. Não faz nem sentido. Vês, o Flabebe é muito fácil de levar no bolso. Pesa só 100g e mede 10 centímetros. Pode literalmente andar no bolso. Não precisa de uma Pokébola para nada. Espetáculo. Muito bom. Apenas um sexo. Então queres saber quais são os Pokémon que só podem ter um sexo? Ouve bem. Vamos começar pelos machos, ok? Bravery, Galad, Hitmonchan, Hitmonlee, Hitmontop, Llandorus, Latrius, Mothim, Nidoran, Nidorino, Nidoking, Rufflet, Sok, Taurus, Thró, Llandorus, Tornados, Tyrog e Volbit. São estes aqueles que só podem ter pilinha. Vamos ver agora os outros que só podem ser menina. Prepara-te, ouve bem. Bliss, Seed, Shun, Secre, Celia, Flabebe, Flowete, Florges, Frostlass, Happy Knee, Ilumisa, Jinx, Kangaskhan, Laties, Lilligant, Mandibus, Miltank, Nidoran, Nidorina, Nidoqueen, Petylil, Smoochum, Vespiquin, Vlabi, Wormadam. Agora já sabes quais são os Pokémon que só podem ter um sexo. Não há cá nem de um, nem do outro. Só apenas deste que te acabei de dizer. Espero que tenhas ouvido e fica bem. Depois desta atuação do MC Ataque Rápido, vamos ver que Pokémons têm os stats maiores. E começamos com... HP. Talvez esta seja a mesma categoria que menos surpresas trará. Uma vez que o Pokémon com HP base maior é a Blissey, e o Pokémon com HP base menor é o Shedinja, tendo, respectivamente, uma base de 255 e apenas um. Ataque. Aqui já começamos a mexer um pouco mais com certas características. Uma vez que o Pokémon que tem um ataque mais alto, não é bem um Pokémon em si, mas mais uma forma. Ou, aliás, uma Mega Evolução. É o Mega Mewtwo X, com um ataque base de 190. Já do outro lado, temos dois Pokémon que podem ser o mesmo dependendo do estágio evolutivo em que estejam. É a Happening e a Chancy, que apenas têm um ataque base de 5 pontos. Defesa. Dar cacetada não é muito o teu género. Preferes levar porrada? Eu aconselho-te ir a um médico. E sem demasia, não é bom para a tua saúde. Outra coisa que te aconselho, é teres um destes dois Pokémons na tua equipa. O Shuckle ou o Mega Agro. São os Pokémon que têm uma defesa mais alta. Tendo ambos uma defesa base de 230, podem levar cacetadaria à vontade, que nem por isso as tuas defesas devem ser quebradas. Já do outro lado, os Pokémon que têm menos defesa, voltam a ser a Chancy e a Happening. Coitadinhas. Têm um ataque base de 5 e uma defesa base de 5. Também. Orvales. Para eles. Ataque Especial. Oooooora! Se no ataque tínhamos o Mega Mewtwo X, no ataque especial temos o Mega Mewtwo Y. Isto é suposto de ser um Y. Estás a ver que é uma coisa muito importante. Tem o seu ataque especial situado nos 194. Imagina o que é um Kamehameha do Majin Buu. É basicamente isso. Os que têm menos ataque especial, são aqueles que nem por isso precisam muito dele. Como é o caso do Feebas, do Bombsley e do Shuckle. Os 3 têm um ataque especial base situado nos 10 pontos. Defesa Especial. Na defesa especial temos mais uma vez um repetente. Esta lista, ao fim e ao cabo, está-se a tornar uma coisa um bocado repetitiva. Mas, adiante. Quem tem mais defesa especial é o Shuckle. You don't fuck with a Shuckle. You don't fuck with a Shuckle. E os que têm menos defesa especial, não é um Pokémon. Não são 2, nem 3, nem 4. Não são 6... São 5. São 5 Pokémons. Que estão empatados. No lugar de quem tem menos defesa especial. Já a seguir ao telejornal à hora do jantar. Vem comigo e vamos contá-los. Eaglybuff, Magikarp, Caterpie, Weedle e Carvalha. São estes os 5 Pokémon que têm uma defesa especial base de 20 pontos. Velocidade. Na categoria de velocidade, aquele que tem mais é o Deoxy Speedform. Ele anda mesmo muito rápido. Tem uma velocidade base de 180. Sabes o que é que é de passar num Deoxys, tipo, à tua janela, enquanto tu estás muito bem ao computador. Tipo, deixa-me ver um vídeo... E tipo, salta-te o cabelo. Eu sei que já não tenho muito, mas ainda vou tentar algum. Se eu não tivesse, assim, já muito cabelo, estava a usar, tipo, uma peruca ou um capuchinho nesta cena. E depois ia ser muito mais fixe. Depois ia voar o meu capuchinho. Mas eu gosto muito aqui. Aqueles que têm menos é a forma pré-evoluída do Snorlax, ou Munchlax, e mais uma vez o repetente, o Shuckle. Este Shuckle quer mesmo enfiar-se em todos os buracos. Oras, os pokémons que têm um base stat total maior não são bem dois pokémons, é só um. É o Mewtwo quando evoluído para Mega Mewtwo Y e Mega Mewtwo X. Ambas estas formas têm um total de 780 pontos, distribuídos pelos 6 stats. Já quem tem menos é o coitadinho do Sunken, com apenas 180 pontos para dividir por 6 categorias. Pokémon Menos Azul. Esta categoria é estúpida. Mas é exatamente por isso que vamos mergulhar bem a fundo nela para ver, afinal de contas, qual é o Pokémon Menos Azul. E anda daí porque eu vou explicar-te, passo por passo, como é que fiz para chegar a esta conclusão. Primeiro que tudo, iniciei o nosso companheiro Paint. Depois pintei de azul. O que é que fiz a seguir? Carreguei no botão direito e inverti a cor. A cor que me deu foi amarelo. Por isso, o Pokémon Menos Azul é o Pokémon Mais Amarelo. E o Pokémon Mais Amarelo é nada mais nada menos que o Psyduck. Um Pokémon totalmente amarelo, até mesmo no bico e nas patas. Embora seja um amarelo um pouco mais claro. Os locais onde ele não é amarelo é nos olhos e naqueles 3 bocadinhos de cabelo. Faz lembrar o Cebolinha da Turma da Mónica. Só que o Cebolinha tem 5. Portanto, o Cebolinha é a forma evoluída do Psyduck num universo paralelo qualquer. E assim, já ficaste a saber qual é o Pokémon Menos Azul. Sente-te à vontade para distribuir este conhecimento que apenas os mais aptos Poké-treinadores conhecem. Aqui estou eu outra vez para te dar a conhecer os Pokémon que têm uma maior base de amizade e uma base de amizade menor. Aqueles que têm mais com 140 pontos são... Clefairy, Clefable, Chancey, Clefa, Blissey, Lopuni, Happeny e Uxxi, Mesprit, Tioazelf. São pouquinhos para ser sincero. Mas agora temos os outros. Aqueles que têm uma base de amizade de 0 pontos. Eu sinceramente acho que o MC Ataque Rápido é tão bom que merecia ser chamado MC Velocidade Extrema. Maior número de ataques a aprender. Para terminar, vamos ficar a saber quais são os Pokémon que aprendem mais ataques e menos ataques. Aquele que aprende mais ataques é debativelmente o Pokémon original. Estou a falar de Mew, que pode aprender todos os TMs. Todos. E isso é mais de meio caminho andado. Para ser sincero é quase o caminho todo. Até atingir os seus 114 possíveis ataques a aprender. Um Pokémon pode aprender 114 ataques. Tu só podes escolher 4. E se não faz... tipo... INJUSTO! Hashtag PokéProblem. Por outro lado. Há 3 coitadinhos que só podem aprender 1 ataque. Um deles é o Ditto. Mas o Ditto aprende o Transform. Ou aliás só sabe o Transform. Mas transformando-se noutros Pokémon pode utilizar os ataques que estes conhecem. Por isso não é bem o Pokémon que aprende menos ataques. Outro Pokémon que está na mesma situação que o Ditto é o Smergle. Mas o Smergle pode aprender o Sketch. E o Sketch basicamente o que faz é ensinar um ataque ao Smergle. Por isso também não é bem o Pokémon que menos ataques aprende. O Pokémon que está mesmo encalhado em só utilizar um ataque por toda a sua vida é o Anon. Apenas tem o Hidden Power no seu arsenal. Portanto, nem por isso é lá a grande espingarda. Atenção, o Hidden Power é um bom ataque. Mas, epá, um Pokémon que só sabe e isso tu vais mesmo querer usá-lo na tua equipa. E assim termino este vídeo sobre os mais e os menos de diversas categorias do mundo Pokémon. Espero que tenhas gostado. E não te esqueças de carregar no botão de gosto caso tenha sido esse o caso. Carrega também no botão de subscrever para ficares a par de todo o conteúdo que este canal lança. Até ao próximo vídeo, fica bem e joga muito. Tchau mundo! É o Wylord com 14 metros e meio. Já viste o tamanho do mangalho daquilo? Porra. Coitada da Skitty. Outro Pokémon que está na mesma situação é o Dildo... O quê? Mais uma coisa, mundo. Rapidinho, antes de tires embora. Este é o nosso baú. É meu e é teu e é nosso e é de todos nós. E como tal, convido-te a participar e a partilhar as tuas memórias mais nostálgicas. Como? Através de uma fotografia da tua pessoa, junto de revistas Oráculo ou Tazos Pokémon. Foi o assunto tratado na edição anterior do Baú Nostálgico. Podes depois enviar a tua fotografia através de mensagem privada para a página de Facebook do canal. Em facebook.com barra danieloneguerreiro yt. Na próxima edição do baú todas as fotografias serão mostradas e veremos quem tem a maior coleção. Eu não acredito que vou jogar isto. Ponymon Down Version tem um... Já está, já está. Foi. A bal... não.